Música Quem já nem se lembra dos grandios boleros, perfidia Cravos na lapela, meia-luz e um papo sussurrado assim As mulheres de batom roda-choc, homens decididos O romance começava e o perfume que ela usava, jazmina O solo de pisconto, pongoia e fiolinho Eu cada vez sentindo teu coração em mim O solo de pisconto, pongoia e fiolinho Eu cada vez sentindo teu coração em mim Amor dos velhos tempos, delícias do passado Me deu tanta saudade do bem que torne em mim Hoje tantos anos se passaram, somente esse amor ficou Hoje eu caminho lado a lado com a tristeza, com a dor Quanto mais eu olho e me convenço, são recordações O solo de pisconto, pongoia e fiolinho Eu cada vez sentindo teu coração em mim O solo de pisconto, pongoia e fiolinho Eu cada vez sentindo teu coração em mim Eu cada vez sentindo teu coração em mim Amor dos velhos tempos, delícias do passado Me deu tanta saudade do bem que torne em mim Amor dos velhos tempos, delícias do passado Me deu tanta saudade do bem que torne em mim Amor dos velhos tempos, delícias do passado Deu tanta saudade, do bem que dorme em mim Pela fresta da minha janela, o sol me despertou, me disse bom dia Sentei na cama e me venci, agradeci a Deus por mais esse dia Minha noite foi horrível, eu não consegui dormir Rolando na cama, pensando em quem amo, talvez nem lembre de mim Aqui nesse apartamento, tudo é tristeza, tudo é solidão Preciso encontrar alguém, para dar fim nessa paixão Quem eu amo de verdade, partiu fugindo de mim Oh meu Deus, até quando eu vou viver sozinho? Para não sofrer, pra não chorar, vou dar um fim em tudo que lembra você Suas cartas, suas fotos, e a aliança que tinha seu nome, eu deixei Amor, meu ex-amor, quem foi que roubou você? Depois de tantos anos, nosso amor fez se desfazer Aqui nesse apartamento, tudo é tristeza, tudo é solidão Preciso encontrar alguém, para dar fim nessa paixão Quem eu amo de verdade, partiu fugindo de mim Se o seu coração está perdido Dividido entre dois amores O meu coração está partido Só eu mesmo sei das minhas dores Eu já não suporto esse jogo Já não quero bola dividida Decida de uma vez a prova de fogo Quem é o melhor na sua vida Você decide Ou eu ou ele De quem será que você gosta mais De mim ou dele Você decide O jogo é seu Eu só não quero dividir você Ou ele ou ele Eu já não suporto esse jogo Já não quero bola dividida Já não quero bola dividida Decida de uma vez a prova de fogo Quem é o melhor na sua vida Você decide Você decide Ou eu ou ele De quem será que você gosta mais De mim ou dele Você decide O jogo é seu Eu só não quero dividir você Eu só não quero dividir você Eu já estou ficando louco Sinto falta e saudade de você Você é a minha vida O meu mundo E eu não vivo sem você Meu amor você tem tudo Eu sonhei um dia em uma mulher Por isso te amo e te quero Te adoro e de tudo Amor você me faz feliz E você é meu mundo Por isso te amo e te quero Te adoro e de tudo Sua alegria me alegra Me diverte quando estou junto a você Você dá tudo de bom Dá abraço, me dá beijo Me dá tudo o que quiser E é por isso que eu não troco Meu amor com nenhuma outra mulher Por isso te amo e te quero Te adoro e de tudo Amor você me faz feliz E você é meu mundo Por isso te amo e te quero E te adoro e de tudo Eu já estou ficando louco Sinto falta e saudade de você Você é a minha vida O meu mundo E eu não vivo sem você Meu amor você tem tudo Eu sonhei um dia em uma mulher Por isso te amo e te quero Te adoro e de tudo Amor você me faz feliz E você é meu mundo Por isso te amo e te quero Te adoro e de tudo Porque te amo e te quero Te adoro e de tudo Amor você me faz feliz E você é meu mundo Por isso te amo e te quero Te adoro de tudo, por isso te amo, te quero, te adoro de tudo Amor, você me faz feliz e você é meu mundo Por isso te amo, te quero, te adoro de tudo Porque te amo, te quero, te adoro de tudo Amor, você me faz feliz e você é meu mundo Por isso te amo, te quero, te adoro de tudo Porque te amo, te quero, te adoro de tudo Amor, você me faz feliz e você é meu mundo Por isso te amo, te quero, te adoro de tudo Por isso te amo, te quero, te adoro de tudo Amor, você me faz feliz e você é meu mundo Por isso te amo, te quero, te adoro de tudo Porque eu te amo, te quero, te adoro, te duro Amor, você me faz feliz e você é meu mundo Por isso eu te amo, te quero Um dilema tão grande de renunciar São conflitos, conflitos que vim no olhar O meu corpo adormece, o sorriso estremece Ao te tocar Madrugadas que chegam pra me assustar Uma flor, esse medo de não te encontrar Só eu sei que os meus olhos irão enxergar Através dos céus Para caminhar Para caminhar Deixe a palavra a Deus Por mim Saiba que o amor é criança e precisa de nós Deixe que o sol nos enxugue pra sempre O pranto Deixe que Deus nos sorria Por te amar tanto Madrugadas que chegam pra me assustar O pavor, esse medo de não te encontrar Só eu sei que os meus olhos irão enxergar Através dos céus Para caminhar Para caminhar Para caminhar Para caminhar Deixe a palavra a Deus Por mim Saiba que o amor é criança e precisa de nós Deixe que o sol nos enxugue pra sempre O pranto Deixe que Deus nos sorria Por te amar tanto Sebastião, meu bem Sebastião, meu bem Não demore não Fique mais perto de mim Chegadinho assim Sua mulher junto a presente Que mandou me dar Vamos dançar um bocadinho Larga de olhar Encrenca não vai dar Somos de maior Pode não dar confusão Se a veste não Casquinha é bom De se tirar Vambora aproveitar A melodia do baião Mas não roda tanto assim Se não vem do bar Minha saia vai subir Esse povo todo vai olhar Anda peste Vem pra cá Que eu me achego mais Você Desse nível Eu sei que é bom Mas ninguém vai ver Mas não roda tanto assim E se não vem do bar Minha saia vai subir Esse povo todo vai olhar Anda peste Vem pra cá Que eu me achego mais Você Desse nível Eu sei que é bom Mas ninguém vai ver Sebastião Meu bem Não demore não Fique mais perto de mim Chegadinho assim Sua mulher não tá presente Que mandou me dar Vamos dançar um bocadinho Larga de olhar Encrenca não vai dar Somos de maior Pode não dar Confusão Se a peste não Casquinha é bom De se tirar Vambora aproveitar A melodia do baião Mas não roda tanto assim Se não vem do bar Minha saia vai subir Esse povo todo vai olhar Anda peste Vem pra cá Esse meme eu sei que é bom Mas ninguém vai ver Mas não roda tanto assim Se não vem do bar Minha saia vai subir Esse povo todo vai olhar Anda peste Vem pra cá Que eu me achego mais Mas não roda tanto assim Se não vem do bar Mas não roda tanto assim Se não vem do bar Se não vem do bar Minha saia vai subir Esse povo todo vai olhar Anda peste Vem pra cá Que eu me achego mais Se não vem do bar Esse meme eu sei que é bom Mas ninguém vai ver Mas não roda tanto assim Se não vem do bar Minha saia vai subir 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 Eu vou estar sempre em sua vida, não aceite outra previsão Mesmo que algum sábio profeta lhe diga que não Cuidado com histórias de revista, não se ligue em papo de TV Nossa realidade é diferente, eu amo você Jamais me passou na imaginação a ideia de não ter você No meu coração está escrito assim, o amor O amor nunca vai ter fim Eu vou estar sempre em sua vida Não aceite outra previsão Mesmo que algum sábio profeta lhe diga que não Cuidado com histórias de revista, não se ligue em papo de TV Nossa realidade é diferente, eu amo você Jamais me passou na imaginação a ideia de não ter você No meu coração está escrito assim, o amor Se ela ligar outra vez Diga que eu não estou Pode dizer que eu morri E agora Eu não quero falar com ela Entre ele e ela está tudo acabado O nosso sonho O nosso sonho passou Daquela história de amor Que foi no passado Não quero esse amor Esse amor por ela está me machucando Não deixe ela saber que minha vida é sofrer e que eu estou chorando Não deixe ela saber que minha vida é sofrer e que eu estou chorando Versão exclusiva Supra Não quero falar com ela Não quero falar com ela Entre ela e ela está tudo acabado O nosso sonho passou E aquela história de amor Que foi no passado Não quero falar com ela Esse amor por ela está me machucando Não deixe ela saber que minha vida é sofrer e que eu estou chorando Não deixe ela saber que minha vida é sofrer e que eu estou chorando Não deixe ela saber que minha vida é sofrer e que eu estou chorando Me faz amor, faz amor assim Que eu dou, dou, dou tudo de mim Amor, 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 amor assim Me faz amor, que eu dou tudo de mim Chegue mais perto, me faz um chameiro Que eu me derreto, me viro do avesso Saudade pra mim tem endereço Traga de você o que eu não conheço Faz amor, faz amor assim Que eu dou, dou, dou tudo de mim Amor, 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 amor assim Me faz amor, que eu dou tudo de mim Quando penso no muito que pode fazer Abraça meu corpo, mata de prazer Sentindo tua pele morena Bem moço, que saudade de você Faz amor, faz amor assim Que eu dou, dou, dou tudo de mim Amor, 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 amor assim Que faz amor, que eu dou tudo de mim Chegue mais perto, me faz um chameiro Que eu me derreto, me viro do avesso Saudade pra mim tem endereço Traga de você o que eu não conheço Faz amor, faz amor assim Que eu dou, dou, dou tudo de mim Amor, 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 amor assim Faz amor, que eu dou tudo de mim Quando penso no muito que pode fazer Quando penso no muito que pode fazer Abraça meu corpo, mata de prazer Sentindo tua pele morena Ei moço, que saudade de você Faz amor, faz amor assim Que eu dou, dou, dou tudo de mim Amor, 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 amor assim Me faz amor, que eu dou tudo de mim Me faz amor, me faz amor assim Que eu dou, eu dou, eu dou tudo de mim Me faz amor, que eu dou, eu dou, eu dou... Me faz amor Tudo isso que hoje eu sei São estradas que eu andei Por esse chão São porteiras que eu abri E os atalhos que segui Pelo ser fã O meu canto eu fui buscar E esperando em algum lugar O meu país Onde o vento faz canção Canta doce o coração E faz feliz Quando escuto alguém cantar E a viola pontear A beleza das canções Sinto que realizei Tantos sonhos eu plantei Nos corações É preciso acreditar Que tem mais pra se plantar Tantos frutos pra colher Minha vida é isso aí Quem deseja conseguir Tem que aprender Tudo isso que hoje sou São centenas desse amor Que me acendeu Que me acendeu Que me acendeu É preciso acreditar Que me acendeu Espalhando a minha voz E hoje somos todos nós Graças a Deus Graças a Deus Graças a Deus Minha vida é isso aí Minha vida é isso aí Quem deseja conseguir Tem que aprender Não é preciso se esconder Não é preciso se esconder Quando o sentimento Quando o sentimento Quando o sentimento Broca Você não tem direito De não dar razão Quando o amor abrir as portas Quem sabe a metade que eu tanto busco Está em você Então por que se esconder de mim Me dê ao menos uma dica Para me encontrar Pra mim não tem distância, não tem hora Quando o amor se faz chegar Pra que se esconder Se o amor é livre Pode vir Fique à vontade Eu estou aqui Pra que se esconder Se o amor é livre Pode vir Fique à vontade Eu estou aqui Quem é que te garante que não sou como você No momento mais bonito Quem é que te garante que não sou tão frágil E vivo cheia de conflitos Quem sabe a metade que eu tanto busco está em você Então por que se esconder de mim Me dê ao menos uma dica Para me encontrar Pra mim não tem distância, não tem hora Quando o amor se faz chegar Pra que se esconder Pra que se esconder Se o amor é livre Pode vir Pode vir Nosso amor foi assim Uma história sem fim Uma história sem fim Sem dizer um adeus Você fugiu de mim Eu queria saber A razão e o porquê Preferia a verdade Se eu ia te perder Meu coração sincero Te amou demais Eu só vivia pra você Um sentimento lindo Não se desfaz É tão difícil esquecer Será que estou errado? Será que estou culpado? Foi só um caso Ou uma paixão Queria olhar seus olhos E ouvir da sua boca Que não passou De uma ilusão Assim a nossa história vai ter fim Assim a nossa história vai ter fim O meu coração é uma ilusão Um coração sincero te amou demais Eu só vivia pra você Um sentimento lindo não se desfaz É tão difícil esquecer Será que estou errado? Será que estou culpado? Foi só um caso ou uma paixão? Queria olhar seus olhos e ouvir da sua boca Que não passou de uma ilusão Assim a nossa história vai ter fim Assim a nossa história vai ter fim Assim a nossa história Vem mais pra cá Chega pra mim Quero sentir esse som de amor E ficar assim Na sintonia da emoção De coração pra coração Eu sou assim Sonhador Que encontrou nessa vida um caminho Do seu amor Do seu amor Deixe o seu beijo me mostrar O que você não diz Vem dar Por essa madrugada fora Seu beijo no amanhecer Nós somos só das dois Nós somos só das dois agora E tanta coisa pra dizer Que tudo isso faz sentido E tudo isso faz sentido E os nossos beijos Meus nossos beijos têm sempre o sabor Que te quero mais Então não deixe pra depois Então não deixe pra depois Tudo é bonito entre nós dois Somos assim Somos assim Somos e vai A vida cheia de coisas tão lindas E a gente faz A sintonia da emoção Que de coração De coração pra coração De coração Por essa madrugada fora De coração pra coração Seu beijo no amanhecer Nós somos só das dois agora E tanta coisa pra dizer E tanta coisa pra dizer Você me faz compreender Que tudo é muito mais bonito O tempo todo com você Já falei pra você Que esse jogo de amor pode se transformar em um vício bandido E vai te arrancar tudo, te deixa perdido com ressentimentos Em um ciclo vicioso de briga, desfechos e reviravoltas Acho melhor perder Um pedaço da vida do que a vida inteira, isso eu garanto Já assisti esse filme que sempre termina com choro gemido Sinto muito, mas esse clichê repetido não rola comigo Acho melhor perder Qual partido perder, você não entendeu, eu te explico de novo Você brinca comigo, vai embora e volta, são musa no fogo Embate comigo, não, sem nada em comum, já nem sei se te amo Te amo e não te amo Sentimento confuso que divide a gente no meio da alma Feito um maremato que sai com a de tudo bagunça na calma Deixando o indeciso, o sentimento fica em reviravoltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso ou pego minhas coisas e vou logo embora Ou ponho fogo em tudo pra recomeçarmos uma nova história Acho melhor pararmos com tudo menos de nos deixar agora Acho melhor perder Qual partido perder, você não entendeu, eu te explico de novo Você brinca comigo, vai embora e volta, são musa no fogo Nem parte comigo, não, sem nada em comum, já nem sei se te amo Te amo e não te amo Sentimento confuso que divide a gente no meio da alma Feito um maremato que sai com a de tudo bagunça na calma Deixando o indeciso, o sentimento fica em reviravoltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso ou pego minhas coisas e vou logo embora Ou ponho fogo em tudo pra recomeçarmos uma nova história Acho melhor pararmos com tudo menos de nos deixar agora Te amo e não te amo Sentimento confuso que divide a gente no meio da alma Feito um maremato que sai com a de tudo bagunça na calma Deixando o indeciso, o sentimento fica em reviravoltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso ou pego minhas coisas e vou logo embora Ou ponho fogo em tudo pra recomeçarmos uma nova história Acho melhor pararmos com tudo menos de nos deixar agora Vem pra cá, falou! O rei com a rocha Ai que gostoso, ai que gostoso Rebola, ai que gostoso Na noite inteira você Ai que gostoso, ai que gostoso E você faz tão gostoso Não dá pra controlar Essa menina tem uma beleza sensual Remexe o corpo e vem E na balada ela é astral Vem, 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 vem DJ aumenta o som O braço traz a saideira Que hoje eu vou comemorar ela no meu apelo Eu vou te deixar louca E quando vamos dar O doce mel da tua boca Ai que gostoso, ai que gostoso É bola, ai que gostoso A noite inteira você Ai que gostoso, ai que gostoso E você faz tão gostoso Não dá pra controlar Ai que gostoso, ai que gostoso É bola, ai que gostoso A noite inteira você Ai que gostoso, ai que gostoso E você faz tão gostoso Não dá pra controlar Essa menina tem uma beleza sensual, mexe o corpo e vem E na balada ela é astral, vem vira, DJ aumenta o som Garçom me traz a saideira que hoje eu vou poder morar É lá no meu apê que eu vou te deixar louco Eu vou me lambuzar, não vou se merda pela boca Ai que gostoso, ai que gostoso é bola, ai que gostoso Ai que gostoso, ai que gostoso e você faz tão gostoso Não dá pra controlar, ai que gostoso, ai que gostoso é bola Ai que gostoso, não dá pra controlar, ai que gostoso Ai que gostoso e você faz tão gostoso Não dá pra controlar Eu não sei vocês, mas eu tô achando vocês Ai Tudo é triste o meu viver Não consigo nem sonhar Eu não queria te perder Pois teu amor é tudo para mim Nathalie, Nathalie, não estás mais aqui Nathalie, sem amor, que farei? Nathalie, Nathalie, já tentei te esquecer Fui tudo em vão, não sei viver sem ti Pode ser que exista alguém Ocupando meu lugar Mesmo assim esperarei Pois eu pensei que irás voltar Nathalie, Nathalie, não estás mais aqui Nathalie, sem amor, que farei? Nathalie, Nathalie, já tentei te esquecer Foi tudo em vão, não sei viver sem ti Na, 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 na Tudo eu te amo E quero ter você junto a mim Onde estão teus olhos negros? Onde estão teus olhos negros? Que eu de perto vi antes de dormir E agora estão longe daqui Não tenho mais prazer, sou a tristeza Não tenho mais razão de viver Não perco a esperança de te encontrar um dia E terminará sim eu sofrer Onde estão teus olhos negros? Onde estão teus olhos negros? Que eu de perto vi antes de dormir E agora estão longe daqui Onde estão teus olhos negros? Eu te proponho Nós dois amados, nos empregados Nesse momento Tudo lá fora já fica Eu te proponho Eu te proponho Eu te proponho Eu te proponho Depois do amor eu quero E além de tudo Depois de tudo Te dará minha paz Depois do amor eu conversation Olha lá Você vive tão distante O mesmo além o que eu possa ceder Eu que sempre fui tão hipnossante Te juro, meu amor Agora trabalha Vem comigo aonde eu for Seja minha amada, minha mãe, um time, meu amor Vem, sempre comigo, meu carinho, meu carinho De viver a vida só de amor Palavras são palavras E a gente até se esquece o que disse sem querer O que ficou pra depois Mais importante é perceber que a nossa vida em comum Depende só de uma gente mais ouro Eu tento achar um jeito de explicar Você bem que podia me acertar Eu sei que eu tenho um jeito Meio estúpido de ser E sim, mas é assim que eu sei te amar Eu te apoio não dizer nada Seguimos juntos na mesma estrada E continuar Depois do amor Eu te apoio não dizer nada 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 Tchau, tchau.